Música Bate no coração, um vazio tão grande Pensei onde crescer, em tua presença Ouço tua voz me chamando Meu filho vem me buscar Traz os meus pés com os da coça Pra te encontrar Bate no coração, um vazio tão grande Pensei onde crescer, em tua presença Ouço tua voz me chamando Meu filho vem me buscar Traz os meus pés com os da coça Pra te encontrar Bate no coração, um vazio tão grande Vou comigo pra te me acolher Oh meu Calumnia, te amar, te conhecer Será que eu te Bate no coração, um vazio tão grande Pensei onde crescer, em tua presença Ouço tua voz me chamando Meu filho vem me buscar Traz os meus pés com os da coça Pra te encontrar Oh meu Mas o meu prazer Tô correndo pra ti Minhas cores Oh meu Minhas cores 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 Conhecer, ser amigo seu Te conhecer, ser amigo seu Ouça sua voz e chama-lhe Seu filho vem me buscar Mas se você esconde na costa Você vai encontrar